A sede da volante pernambucana do sargento Luiz Mariano era na estação ferroviária da Quixaba, mas seu campo de ação era a vasta região compreendida entre Juazeiro e Jeremuabo, na Bahia. Dias atrás, em um boteco próximo ao destacamento policial, o vaqueiro João Preá, coiteiro de Lampião, ouviu um soldado pernambucano já bêbado falando demais. Amanhã é o dia, disse o soldado. O sargento Luiz Mariano falou que vai fazer diligência sem parar. Dessa vez nós pega Lampião. O vaqueiro não perdeu tempo, mas do que depressa montou no cavalo e disparou pela noite rumo ao coito de Lampião. Chegando ao amanhecer, João relatou a notícia. Lampião ouviu sem demonstrar surpresa e decidiu rápido. Vamos preparar uma surpresinha para esse sargento. Esses macacos dos diabos vão ter o que eles merecem. Era 21 de novembro de 1931. O sertão ardia sob o sol escaldante e o ar seco da Caatinga. Na estação ferroviária da Quixaba, o sargento Luiz Mariano comandava sua volante com rigor, como sempre fazia. O campo de ação da força policial era muito grande naquele sertão da Bahia. Ali, onde a terra era dura e inóspita, Lampião, o rei do cangaço, era a sombra que pairava sobre todos. E o sargento Luiz Mariano sabia disso. Lampião e seu bando eram fantasmas surgindo do nada, desaparecendo na imensidão da Caatinga. Porém, ele veio do Pernambuco com a missão de dar fim a Virgulino e não podia falhar. A volante avançava lentamente pela estrada de terra batida que cortava a fazenda Afonso, no município de Jeremoabo. Os homens estavam cansados, a marcha era árdua. O silêncio era cortado apenas pelo som ritmado das passadas dos praças e o farfalhar da vegetação rasteira. O sargento Mariano, sentindo um desconforto, anunciou que faria uma parada para aliviar suas necessidades fisiológicas. Descendo um barranco, ele caminhou para uma pedra ali existente e se agachou. Um momento de alívio em meio à tensão constante. Mas não houve paz por muito tempo. Um dos soldados, jovem e inexperiente, apontou para a estrada com os olhos arregalados. — Sargento! Chega que vem gente! — gritou ele. O tom de sua voz era um misto de alarme e curiosidade. O sargento se levantou de um pulo, as calças ainda a meio caminho, e olhou para a estrada. Lá, uma tropa a pé avançava rapidamente, levantando poeira no horizonte. Uns soldados murmuravam entre si. — É a força! — enquanto outros se entreolhavam nervosos. — Acho que é cangaceiro. Um soldado recruta, com medo escancarado nos olhos, fez o sinal da cruz e clamou. — Eita miséria! — Valei-me, meu pá de inciso! — Tomar posição! — Tomar posição! — É bandido! Berrou o sargento, agora em pé, as calças ajustadas às pressas. Seus olhos brilhavam de determinação enquanto ele gesticulava energicamente. O treinamento estava em ação. Os soldados assumiram suas posições, os rifles em punho, os olhos atentos ao grupo que se aproximava. Por entre a poeira, Lampião surgiu como um raio. Sua figura, imponente e distinta, com o chapéu de couro de abas largas enfeitado com estrelas de metal, cintilava sobre o sol abrasador. Ele vinha à frente do seu bando como um comandante que nada temia. A bravura estampada em seu rosto. A fúria escondida em seus olhos. Ao seu lado, os cangaceiros com suas roupas enfeitadas e fuzis reluzentes avançavam em passo firme, determinado. Eles eram a própria personificação do sertão, duros, resilientes e imprevisíveis. O chefe cangaceiro parecia que ia chegar junto a volante de peito aberto. De repente, rápido como um raio, o bando sumiu da vereda e abrigaram-se todos atrás de grandes moitas de chique-chique. Ouviu-se uma voz alta e firme. Luiz Mariano! Sabe quem tá aqui? É Lampião, seu macaco filho da puta! Pois tu vai conhecer São Pedro! O silêncio momentâneo que se seguiu foi interrompido por uma saraivada de tiros vindos dos dois lados. Os estampidos ecoaram pelas planícies desertas, fazendo os corações de todos ali pulsarem acelerados. A partir daquele instante, o caos reinou. A batalha enrompeu com violência. Os cangaceiros disparavam seus rifles e gritavam xingos e palavrões. Os estalos secos dos disparos se misturavam aos gritos de comando e de dor. Lampião, com os olhos de águia, avaliava o campo, guiando seus homens com gestos firmes, rastejando por entre as macambiras. Cada movimento era calculado. Cada bala tinha um destino. Ele era o maestro daquela orquestra infernal de fogo e sangue. A volante tentou responder ao ataque, mas estavam desorganizados. Pegos de surpresa. O sargento Mariano, agora escondido atrás de uma rocha, gritava ordens em meio ao barulho ensurdecedor. Seus homens atiravam às cegas, muitos com as mãos tremendo de medo. O pânico começava a tomar conta, mas o sargento, determinado, sabia que não podia ceder terreno. Um soldado, Antônio Messias, natural de Belmonte, despontou à frente, na linha de fogo, tentando flanquear o bando de Lampião. Seu rifle disparava rapidamente, mas seus tiros não encontravam alvos. Ele não viu o cangaceiro Calais que se esgueirava pela lateral. Um único disparo e o corpo de Messias caiu pesadamente ao chão, seus olhos ainda abertos, fixos no céu azul. Perto dali, outro soldado, José Catarina, recuava coberto de sangue. Um tiro certeiro havia atravessado seu braço e o outro acertara sua perna. Estava fora de combate. Ele tentava se arrastar para longe do fogo cruzado, gemendo de dor. O sargento Luiz Mariano, vendo que a derrota era inevitável, gritou. Retirada! Retirada! O que restava da volante se virou e começou a correr, carregando o soldado ferido e abandonando o corpo de Antônio Messias, crivado de balas, à beira da estrada. Os cangaceiros cessaram o fogo, vendo a volante em retirada. Lampião ergueu a mão e os seus cabras pararam. O som dos disparos desapareceu, restando apenas o eco distante e o cheiro de pólvora no ar. Ele olhou para seus homens, seu rosto ainda marcado pela determinação feroz que o caracterizava. Seus olhos brilhavam de triunfo. O cangaceiro Corisco se agachou junto ao corpo caído e ensanguentado do soldado e, num ato de barbárie, puxou o punhal e sangrou o infeliz que já estava morto. O rei do cangaço havia vencido mais uma vez. Sua sagacidade e coragem havia transformado a emboscada em uma lição de sobrevivência, mostrando que na Caatinga ele era a lei. Nenhuma baixa do lado dos cangaceiros. Nenhum arranhão. Enquanto a volante se afastava apressadamente, Lampião observava. A noite se aproximava e ele sabia que logo precisaria partir, mas por um momento ficou ali absorvendo a vitória. Ele era o rei daquelas terras secas e implacáveis, o mestre dos segredos do sertão. Mais uma vez, o sertão falava seu nome com respeito, Lampião. E a lenda crescia. Os homens da volante desapareceram na curva da estrada, levando consigo a lição de que na Caatinga quem tem a última palavra é Lampião. No dia seguinte, voltariam para enterrar o irmão de farda ali mesmo naquele lugar. E assim o rei do cangaço, com um raio que corta o céu noturno, sumiu na densa vegetação, pronto para a próxima batalha. Tchau, tchau.